A CIDADE NO BRASIL Nem adianta chorar Era uma vez um desejo Que nós soubemos matar Juntos estamos distantes Quente pra nós esfriou Foram as brigas constantes Máguas tivemos bastante O que era doce acabou Um de nós tem que ir Não dá mais pra insistir Já foi bom Mas passou Você vai Oh, 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 oh Pode esquecer que eu existo Não vale a pena lembrar Quando não dá Não insisto Erro é melhor a falta Não quero mais Não quero mais o seu corpo Não dá mais Não dá mais pra insistir Já foi bom Mas passou Você vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Criancinha de roupa rasgada Que soluça Que soluça no frio do chão Quantas vezes Quantas vezes você adormece Desejando um pedaço de pão O motivo da sua existência É difícil É difícil a gente entender Porque existe um castigo tão grande Para quem não pediu pra nascer Quem será Quem será esta pobre criança Que não tem um colchão pra dormir Pobrezinha está sempre triste Pois ninguém lhe ensinou a sorrir Ninguém sabe de onde ela veio Ninguém sabe pra onde ela vai Nunca teve carinho de mãe Nunca teve um beijo de paz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ante a lei ela nem mesmo existe, nos arquivos não consta o seu nome, mas está nos arquivos do mundo, a criança que chora de fome. Deve haver um profundo mistério, que permite o filho nascer, da mulher que não sabe ser mãe, e de um pai que não cumpre o dever. Quem será esta pobre criança, que não tem um colchão pra dormir? Pobrezinha está sempre triste, pois ninguém ensinou a sorrir. Ninguém sabe de onde ela veio, ninguém sabe pra onde ela vai. Nunca teve carinho de mão, nunca teve um beijo de paz. Ninguém sabe de onde ela veio, ninguém sabe pra onde ela vai. Nunca teve carinho de mão, nunca teve um beijo de paz. Ninguém sabe de onde ela vai. Ninguém sabe de onde ela vai. Ninguém sabe de onde ela vai. Tem pós de seu lindo rostinho neste ombro amigo e pode chorar Seu coração está sofrendo só o pranto pode a dor desabafar Não posso ver mulher chorando que sinto vontade de chorar também Mulher é uma florzinha viva que não pode nunca chorar por ninguém Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Se fosse possível juntar o pranto das mulheres Que eu já vi chorar, daria um ribeirão corrente de águas pra vias correndo pro mar Até o próprio oceano se agitaria chorando também Pois cada gota deste pranto é um pedacinho da vida de alguém Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Chore neste ombro amigo, chore o quanto quiser Não sei como alguém consegue machucar o coração de uma mulher Música 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 Música